O povoado Lageiro dos Nicaços, em Estrela Alagoas, foi aqui que aconteceu esse tornado, há cerca de três dias, a gente traz aqui essas imagens e agora falando onde realmente aconteceu, vou repetir, povoado Lageiro dos Nicaços em Estrela Alagoas, eu postei esse vídeo há pouco tempo e tinha mencionado que xeré aqui no Ceará, mas eu pedi desculpas você inscrito que já imaginou aqui no Ceará esse tornado, a gente postou errado, eu tinha visto em outros canais do YouTube, a fonte não era confiável, não era para mim ter postado, mas agora olhei no Globoplay, e aí a informação correta para você, Alagoas por a primeira vez que passa um tornado e foi registrado, foram 17 casas atingidas por um tornado, foi cerca de 10 minutos com o tornado e foi devastando, são 17 casas atingidas ao todo com o tornado, algumas famílias tiveram que ser abrigadas por parentes, graças a Deus ninguém ficou ferido, por lá a prefeitura trabalha para a reconstrução dos imóveis, no vídeo aí você vê a destruição causada pela força do vento, a gente não tem como comparar um tornado desse com um tornado daquele dos Estados Unidos, que é muito maior, mas uma coisa a gente pode dizer, quem estava ali por perto com certeza se assustou, ficou em pânico, porque não tem o costume de ver, esse vídeo aqui é para a gente postar agora sim com a fonte, uma fonte confiável, né? Foi em Alagoas, lá em Estrela, povoado dos Nicassos e você do canal Fama e Festa, que sempre acompanha nosso trabalho, sabe do nosso empenho para estar postando aqui a informação correta, pedimos desculpas mais uma vez, peço para você deixar o like, deixar aí sempre o seu comentário e muito obrigado aí por audiência qualificada e o respeito de sempre. Um grande abraço, saudações nordestinas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!